Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui pra vocês esse pázinho de tapete que eu fiz, tá? Vou mostrar aqui pra vocês as cores que eu utilizei, foi esse laranja da Baby, numeração 8, tá pessoal? Esse aqui, fio 8, este amarelo, também é o da Baby, é o amarelo canário. Esse mescladinho aqui, ó, é o Floresta da Milano, usei também esse aqui, que é o mescladinho de laranja com amarelo da Supremo, ele é Supremo Flores, é um restinho que eu tinha, ele sobrou ainda um pouquinho. Eu vou abrir agora pra vocês verem como que ficou, tá? Meu tapetinho ficou assim, ó. Achei que ficou bem bonito. Eu gostei, meninas, da combinação de cores. Esse barbante aqui era sobrinha daquele jogo de cozinha Felipa que eu fiz, aí eu aproveitei... Pra poder tá lucrando um pouquinho mais, né? Fiz esse pázinho de tapete. Ele é o modelinho Eusene, tá? Fiz pela videoaula lá do canal da Loren, Ateliê Loren Crochê. Amei, gente. Eu amo as videoaulas dela, que ela explica muito bem. E aí, ficou assim, ó. O biquinho. Eu não quis fazer que nem o dela, colorido. Eu aproveitei e fiz a base dele no laranja. E aí, o bico, eu fiz todo de uma cor só. Que eu queria mesmo estar utilizando só essas duas cores. Gostei. Não fiz nenhuma adaptação, tá, pessoal? Do jeitinho que ela explicou lá na videoaula dela, também fiz o meu. A única diferença do meu pro dela é a base. Porque essa base aqui é no fio 8. Ele é no fio 8. E o amarelo é no fio 6. Não achei que deu diferença. Assim, no tapete. Ficou bom que ele ficou um tapete bem pesado. Pra pôr no chão ficou perfeito. Tá? Aí, o pázinho. Esse aqui, meninas, ficou medindo 70 cm de comprimento. Por 49 de largura. Meu ponto, ele não é... Ele é intermediário. Ele não é nem aquele ponto bem aberto. Nem aquele bem fechadinho. Então, ele ficou nesse tamanho. E eu gostei do tamanho. Ficou um tapete bem grande. Ó. Ficou lindo. Aí, tem o outro aqui embaixo. Também. E ficou assim. Pessoal, quem gostou desse vídeo, curte, comente. Tá? Se inscreva no canal. Pra fortalecer o nosso cantinho. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.